Bom dia, malta! Olá, bem-vindos a mais um vlog aqui nesta quarentena de muníaca. Eu hoje estou boé feliz. Para esta altura, como eu sou uma atrasada do pior, vocês já sabem, já estão farto de saber. O último vlog que vocês viram foi sábado, então hoje foi dia. Ou ontem, já não sei. Mas o canal atingiu os 10k, somos 10 mil aqui no YouTube. Somos mais, por acaso, já somos mais 10 mil aqui no YouTube. E eu estou boé feliz. Por acaso, até foi o João dos Caracroa. Se vocês não conhecem o João e o Pedro dos Caracroa, vocês têm a desconhecer. Foi ele que me mandou mensagem a dizer, olha, parabéns, chegaste aos 10 mil. E eu não estava nada à espera. Porque eu acordei e vi a mensagem dele e eu assim, what? Fui ver. E era mesmo verdade, eu não estava nada à espera disto. Pensava que ia ser lá para maio ou junho. E então, eu estou contente hoje por causa disto. Que enfim, queria só dar aqui um oi. Bem feliz para vocês. Bom, já tomei o pequeno almoço, como vocês viram. E eu vou agora maquilhar-me, tipo, não vou fazer assim grandes coisas. Estão a ver? Vou só disfarçar um bocadinho estas olheiras. Porque eu tenho sempre muita olheira. Não gosto. Então, eu tenho andado a usar este corretor que é velhíssimo. Vocês não estão a perceber. É da Benefit e ele é super velho. Mas o meu corretor está a acabar. E eu depois quero arranjar um, assim, que não testem animais, pelo menos. E não tenho nenhum. E também não sei onde é que eu vou comprar agora. Porque eu gosto de experimentar, pelo menos, a cor. Então, eu vou usar este que está aqui mesmo a terminar. Estão a ver? Ele é assim, batom. E é bom para quem tem as olheiras, assim, desidratadas. É bom para quem tem a olheira desidratada, porque ele hidrata. Então, eu vou pôr aqui. E vou fazer, assim, um fast forwardzinho. Então, eu não vou fazer mesmo nada de festival. Pronto. Já está. Terminei. Agora, vou um bocadinho para a sala. Porque, pronto. Ainda é cedo e... Acho que vou jogar um bocado Sims. Eu, agora, nesta quarentena, tenho aproveitado para fazer esse tipo de coisa, assim, que eu gosto e que, normalmente, não tenho tempo, por causa da vida ser tão corrida. Então, vou jogar Sims. Agora, vou-vos mostrar. Vamos. Vou-vos mostrar só o que é que eu tenho vestido. Não é nada especial, mas pronto. Portanto, estas são as duas coisas da Zara. Este suete que tem um capucho e tudo. Branquinha da Zara. E estas calças que também são da Zara. São tipo calças de fato de treino. São super confortáveis. Eu estou mesmo contente por tê-las comprado. Porque, a sério, elas parecem de pijama. São mesmo fichas. Eu já as tenho há um tempo. E adoro. Debaixo da sua palmeira. Reparem. Olá. Estás a descansar? Sim, está. Muito fofo. Já me sentei, então, aqui um bocadinho no sofá a jogar Sims. Já jogo Sims, tipo, há imenso tempo. Imensos anos mesmo. E eu até posso estar há algum tempo sem jogar. Mas depois, passados uns tempos, eu vou sempre lá outra vez. E vicio é. Tipo, não tem jeito. Vou jogar Sims até ser velhinha. Mas pronto. Eu estou aqui. Vou criar uma família nova. Não sei muito bem ainda que história ou que rumem que eu vou dar à coisa. Mas adivinhem o que é que eu estou a ver na TV. Outro filme, Nora Roberts, na Fox Life. Vocês têm de ver, só pelo menos, para me dizerem que eu sou uma porcaria espiritual. Need a shot and then a bead somewhere to let out some steam. I'm not the one just in there. Tive aqui uma pausa no trabalho para vos mostrar umas coisas que eu vos vou mandar agora pelo correio da lojinha da minha mãe. Por acaso, vou agora mandar pela hora de almoço. Entretanto, já almocei também. Então, vou aproveitar para mandar agora tudo na hora de almoço. E vou-vos mostrar porque, a sério, elas são tão queridas, são tão mimosas. Vou-vos mostrar. Este aqui é o produto tipo estrela da minha mãe, que é o troca-fraldas portátil. Eu vou abrir para vos mostrar. Isto é tipo o troca-fraldas da minha mãe. Ele é tão querido. A senhora pediu este tecido aqui azulinho. E depois os tecidos a combinar nós é que escolhemos. Porque, às vezes, as pessoas ficam um bocado zangadas quando nós dizemos que só podem escolher o tecido principal. Pensam que é porque nós temos má vontade e não queremos, tipo, fazer tudo personalizado. Acontece que, nem fotografia, os tecidos têm cores e padrões diferentes. Então, nunca vão acertar na cor certa. Às vezes parece que na foto fica bueda bem e depois, ao vivo, a cor não bate. Então, esta é a parte de fora. Ele é super giro. Tem estas molinhas aqui para fechar e depois ele é desdobrável. Ele desdobra-se assim e tem duas laterais. Tipo, assim e assim. Estão a ver? Aqui, dentro da sua bebê, isto é tudo plastificado. Não sei se vocês conseguem ver, tipo, reflexo. Mas isto é tudo plastificado, ou seja, dá para limpar tudo. E depois, aqui do lado esquerdo, tem uma bolsinha de zíper. Aqui em baixo, outra bolsinha de zíper. E é tudo transparente. Aqui vai sempre um minutinho. Nós mandamos sempre um minutinho para a pessoa. Estão a ver? É tudo transparente. Ou seja, vocês conseguem ver tudo o que colocam cá dentro. E deste lado, tem outra bolsinha transparente zíper e tem aqui uma coisinha para pôr as toalhas. Pois, é só fazer assim, dobrar assim, fechar e está pronto. Incrível, não é? Eu estou super orgulhosa. Adoro este artigo da minha mãe. É super fofo mesmo. Pois, o outro que já eu pus aqui para vos mostrar. É esta malinha de maternidade. Oh pá, eu não aguento. Tem uma alça grande, que é ajustável. Tem aqui para regular, então, o tamanho da alça. E tem outra aqui para se levar na mão. É super gira. Bem, vou-me agora calçar porque vou à rua com o Kindi. É o gordo que vai à rua. Eu queria muito fazer um banana bread porque... Pronto, hoje não tenho que fazer jantar porque o Paulinho vai trazer jantar quando chegar. E então eu pensei em fazer-lhe um bling para ele comer quando chegar. Sou querida? Sou. Então, eu vou fazer mesmo a receita da Bimbi. E por isso não vou disponibilizar a receita porque a receita está no Kukidu, ok? Eu posso deixar o link do Kukidu? Será que posso? Posso, acho que sim. Vou deixar o link na caixinha de descrição para se vocês tiverem Bimbi e quiserem fazer. Podem fazer e saber qual é. Isto não é a coisa mais saudável do mundo, mas isto é o que eu tenho usado para untar a forma, sabem? E estou viciada nisto. É muito mais fácil e prático. Isto dá também para outras coisas. Dá para pôr tipo em fio, em gotas e em spray que é o que eu uso quando quero untar. E normalmente nem ponho farinha por cima nem nada. Vai mesmo só com isto. Pronto, agora eu vou voltar ao trabalho. E já só devo parar daqui a mais um bocadinho. Então é isso, malta. Bora lá. Então. Bem, já terminei então o meu dia de trabalho e o pau deve estar a chegar, não tarda. São agora umas 8 e pouco. Passa um bocadinho das 8. E eu vou fazer uma sopinha enquanto ele não chega. Porque sabem, eu não tenho sopa em casa e eu gosto sempre de ter sopa em casa. Eu sou daquelas pessoas tipo, se tem sopa em casa, fico logo mais descansada. Não sei porquê. Eu acho que a sopa é aquele alimento que em qualquer altura vai bem. Então vou começar a tratar das reisinhas para a sopa. E vou-vos mostrar o que eu ponho na sopa. Não é nada especial. A sopa de hoje vai ser de abóbora e curgete. Portanto, nada especial. Bem, então. O que eu utilizo para a sopa? Desta vez a sopa é mesmo uma sopa super simples. Não tem nada que se diga. Vou usar uma abóbora. Curgete, um dente de alho, cebola e alho francês. Depois tenho aqui tempero com sal. E ponho um fiozinho de azeite no final para ligar tudo. Eu de antes tirava a casca de todos os legumes, sabem? Pelo menos assim da curgete e da abóbora, tirava a casca. Mas uma vez partilhei um time-lapse no Instagram a fazer sopa. E houve pessoas que me disseram que não valia a pena tirar a casca da abóbora e da cenoura e da curgete. Pronto, então eu não tenho tirado agora nestes últimos tempos. E sinceramente nem não há diferença. Portanto, eu não vou tirar. Não achem estranho que eu ponha com casca. Experimentem, fica igual. Se calhar tem só de deixar triturar um bocadinho mais do que eu gostou. Mas no geral eu acho que fica bastante semelhante. Cá estão os legumes cortadinhos e eu agora, eu não fazia isto antes, mas eu ponho-os sempre na varoma e como ela tem buraquinhos embaixo, eu lavo sempre aqui porque assim escorre logo a água. Uma coisa importante de saberem é que quem diz que a Bindi faz pouca sopa e que nunca consegue pôr assim muitos legumes, um dos truques para se pôr mais quantidade é triturar, tipo darem duas ou três vezes cultura, estão a perceber? Porque quanto mais pequeninos forem os pedaços, mais a quantidade ela consegue levar. Não, 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 não. Mas o que é que estás... Estou a fazer vlogs. Mas ainda não acabou. O que é que vais fazer? Tirar o bolo. Como? Tirar o bolo. Será que já está? Devia vir primeiro com um palito. Sabes fazer o truco do palito? Sabes o que é isso? Já está bom? Ruto está a fazer o truco do palito mas não sabe para quê que serve. Já está bom ou não? Pá Lu, o coisa está aberto. Isto está ótimo. Tinha a marca da banana. Ah, não gostei. Está bom. Não sabia que ia ficar assim. Isto é parte de baixo. Acho que me enganei. Até porque eu queria que as bananas ficassem a aparecer por cima. Pois enganaste. Tinha de pôr por cima, é isso? Isto tem um ótimo aspecto. Segura aqui. Vais virar? Não, porque assim também não está feio. Pronto, assim está mais gelo. Mas eu queria que ficassem as bananas ali por cima. Mas realmente eu sou um bocado burra. Bom, vou partir uma fatia. Mas ninguém vai comer agora porque está quente. Eu se calhar burro. Ficou bonito. Não se deve comer bolo quente, mas eu sou peritanista. Está bom. Poderam não me ter enganado em pôr as bananas. Mas pronto. Está bom, malta. Podem fazer. Vou pôr o link do Cookidoo na caixa de inscrição. O Paulo está a ver o vlog que ele ainda não tinha visto. E está a comer. Ele trouxe franguinho com espaguete. Estás contente, amor? Estou contente? Não, não estou muito contente. Ele odeia de um franguinho. Aqui não é verdade. Muito satisfeito comigo e com o seu pai. Está, adivinhem. Continua aqui. A dar tudo. No Fifa. Está a correr bem, baby? Não, está igual. Está bom. Está zero, zero. Pronto. E então, comecei a ler outra vez este livro. Eu já li este livro há uns 10 anos. É da mesma escritora daqueles filmes que eu vi à tarde. E este livro aqui, eu não sei se me consegui explicar há bocado. Podes parar de mexer, por favor? Posso falar? Os vossos namorados e as pessoas que jogam, também jogam tipo com o Paulo. O Paulo parece tipo que tem bicho carpinteiro. Não consegue estar quieto, não é sempre arrastar os pés a fazer uma barulheira. Podes parar quieto, por favor? Eu estou quieto agora. Este livro fala de caçadores de tesouros no mar. Naufrágios e não sei o quê. Então é a história de um rapazinho que o pai morre numa das expedições deles. E ele estava em busca de um tesouro que acho que era Maldição da Angélica. E então, está a ser muito interessante. Eu já o li há imenso tempo e já não me lembro de grande parte das coisas. Então acho que vou... Acho que vou gostar de ler outra vez. Portanto, se vocês gostam assim deste tipo de livros assim de mistérico, um romancezinho à mistura. Nora Roberts. Nora Roberts é a vossa senhora. Tchau! Tchau! Próximo dia